Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Prefeito Odelmo Leão entrega certificados de agentes de turismo rural. Começa hoje a 20ª Semana Nacional de Museus. Mais de 60 pacientes já estão em tratamento no Centro de Referência em Autismo. E ainda, próxima parada do ônibus Meu Ofício no bairro Shopping Parque. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Turismo. Capacitação para agentes de turismo rural é concluída. Foram 224 horas de capacitação técnica oferecidas pela Prefeitura, em parceria com o Senar Minas. A conclusão do curso, iniciado lá em novembro, foi celebrada na última sexta-feira, quando o prefeito Odelmo Leão entregou os certificados aos participantes durante a solenidade no Centro Administrativo. A secretária municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, Thalita Jorge, comentou sobre a contribuição no curso. Nossa ideia é que a partir deste curso, nós possamos criar um programa que estabeleça trilhas, roteiros, que sejam divulgados para a população de Uberlândia, para que a população possa prestigiar. O potencial do município é enorme e esse curso deixou isso muito claro. Focado na promoção e desenvolvimento do turismo rural, o curso abordou diversas temáticas, como a roteirização turística e a oferta de produtos e serviços. A proprietária do Vale das Árvores, Tatiana Carvalho, participou e aprovou a iniciativa. É uma consistência, a gente passa por vários desafios e eu sinto que é tão importante a gente abrir a nossa visão pela amplitude que a gente tem, muita coisa para oferecer, a cidade é muito grande. O futuro é trazer as pessoas para vivenciar, sentir que no ambiente rural é muito gostoso, é muito prazeroso você estar ali. A capacitação teve apoio do Sindicato Rural de Uberlândia e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E por falar nisso, na aba de Turismo Rural no Portal da Prefeitura, tem catalogados vários pontos para uma aventura na natureza e área rural de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está com programação especial para a 20ª Semana Nacional de Museus, que começou hoje. Até domingo serão disponibilizados vídeos no canal da Prefeitura no YouTube, com os seguintes temas. Colecionismo, História dos Museus no Mundo, Histórias dos Museus no Brasil e Histórico do Museu Municipal de Uberlândia. A programação traz ainda ações educativas. O projeto Mala e Cui, por exemplo, leva itens do museu para estudantes da rede municipal, durante dinâmica que acontecerá nos céus Shopping Park e Campo Alegre. Enquanto isso, a Biblioteca Roosevelt recebe alunos e a ação Museu por Trás da Máscara. O acervo do Museu Municipal traz vários itens, que começaram a ser adquiridos em 1984 e através de doações. Se interessou, a programação detalhada está no Portal da Prefeitura. Aproveite para visitar o Museu Municipal, que fica na Praça Clarimundo Carneiro. É só ligar e se inteirar dos horários. 321-400-68 é o telefone. Anota aí. 321-400-68. O papo agora é sobre saúde. O Centro de Referência para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, o Centro de Referência ao Autismo, completou duas semanas de atividades. Ele já avaliou 80 pacientes e iniciou terapia com 65 neste período. Os pacientes com espectro autista são encaminhados via Unidade Básica de Saúde da Atenção Primária, como explica a referência técnica da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, Júnia Souto Oliveira. Nós somos acompanhados pelo postinho, o BES, o BESF. Lá nós chamamos de porta de entrada. Então, o que vem a ser isso? A criança vai estar em acompanhamento com pediatra, consultores de pediatria, com um médico da atenção primária. E esse médico vai aplicar as ferramentas que foram padronizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia e, depois de aplicados esses instrumentos, eles não vão diagnosticar, eles vão estar fazendo um rastreio para o desenvolvimento das crianças. E, verificada a necessidade de encaminhá-los para o centro, a atenção primária, que nós chamamos de APS, vai fazer esse elo com o Centro de Referência Péria. Então, através de algo que nós chamamos de gestão de casos, matriciamento. O Centro de Referência em Autismo tem consultórios de neuropediatria, fonoaudiologia, fisioterapia, psiquiatria infantil, psicopedagogia, além de salas de recepção, convivência, diagnósticos, reuniões, treino de atividades de vida diária, oficinas para famílias, jardim sensorial, área de playground, entre outros. A estudante, Alice Dias, é mãe do Javi, de dois anos. A família é uma das atendidas no Centro de Referência ao Autismo. Depois que eu vim aqui a primeira vez, eu aprendi muita coisa e estou tentando colocar em prática. Desde o primeiro dia, hoje é o segundo, eu estou tentando colocar em prática tudo o que eu aprendi. Ele está olhando muito mais para a gente e a forma de brincar com os brinquedos. E a comunicação contra as crianças, ele estranha ainda muito, mas está muito melhor. Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco, confira a Transitolândia recebe melhorias. O coração da nossa gente está batendo mais forte. A Prefeitura de Uberlândia inovou ao implantar as cirurgias cardíacas no Hospital Municipal. E a espera caiu tanto que estamos entre as dez melhores do Brasil. Operaram meu coração no Hospital Municipal e salvou minha vida. Assim como as cirurgias de catarata, vamos também zerar a fila do cateterismo até que todo mundo seja atendido. E outra excelente notícia. Para quem fez cirurgias cardíacas, a reabilitação acontece no Centro Vida. Espaço que antes era só para Covid e agora atende pacientes cardíacos. A saúde aqui é prioridade número um. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Agora de volta com as notícias, vamos falar sobre uma ação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN. A Transitolândia, que fica no Parque do Sabiá, está recebendo melhorias. O espaço auxiliará na educação no trânsito. A empresa selecionada via licitação tem trabalhado em melhorias que incluem pinturas nas paredes, portas, troca de pisos, reformas de calçadas e instalação de novos bebedouros, entre outros. Aproveitando a deixa, esse mês é celebrado o Maio Amarelo. A CETRAN está realizando palestras e campanhas educativas, análises viárias, blitz educativa e várias outras ações. Confira lá no nosso portal a programação completa. Ônibus Meu Ofício. Oportunidades para quem está de olho no mercado de trabalho. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação abriu as inscrições para as capacitações no Ônibus Meu Ofício. O público-alvo são os moradores do Shopping Park. Os cursos ofertados são depilação com linha, ferramentas de marketing digital e técnicas avançadas de maquiagem. Os interessados podem se inscrever até dia 3 de junho. Basta buscar o CRAS do bairro que fica na rua Juveline, a Mota Leite, número 700. Mais 10 bairros estão com equipes da Operação Tapa Buracos nesta segunda-feira. O trabalho deve percorrer pelas vias dos bairros Novo Mundo, Nossa Senhora da Aparecida, Lagoinha, Planalto, Tibere, Aclimação, Morada Nova, Jardim Caraíba, Laranjeiras e Setor Industrial. Para solicitar o serviço, ligue para o SIM, no Serviço de Informação Municipal, no 3239-2800. Procom Móvel já tem os pontos de parada desta semana. Hoje, segunda-feira, é na Praça Tubal Vilela. Agora, de amanhã, terça-feira até sexta-feira, os serviços são ofertados para quem passar pela Praça Américo Ferreira de Abreu, no bairro Santa Mônica. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. É importante levar uma cópia dos documentos pessoais e contratos firmados entre as partes, comprovantes e números de protocolos de reclamação. O serviço está disponível sempre de meio-dia às cinco da tarde. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação segue estacionado até sexta-feira, na Rua Zimbabue, em frente ao número 81. A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente espera vocês amanhã porque vamos trazer notícias sobre as ações da Prefeitura de Uberlândia em relação ao frio. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Caliban. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. A Rádio Nossa Cidade volta amanhã. Tenham uma ótima tarde e até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.